É Real Madrid, é Barcelona, é Barcelona e é Real Madrid, expectativas foram criadas. Tomara que tenhamos dentro de campo, com chuva, com campo bastante molhado, mas também com grandes astros como o Sérgio Ramos, como o Lionel Messi, como os brasileiros que estarão em ação, um espetáculo à altura de um clássico que é gigantesco e a gente tem a alegria de mostrar pra você em todo o Brasil, através do Fox Premium. Muita gente com a gente marcando presença na hashtag. Quem vai vencer o clássico? O Pini. Dê o seu palpite, os brasileiros vão brilhar. Quem é o homem do clássico? Quem será o grande responsável? Mexe na bola o time da casa, Real Madrid, Barcelona. Vamos, asganteio curto. Marcelo para cruzar, lance venenoso, Cebedo corta, volta no Benzema, que arrisca o chute. Seis minutos, primeira tentativa. Bate Cebedo com Vinícius Júlia no seu encalço, volta no Vinícius. Derrubando o Cebedo. Cartão para o Vinícius, hein? O Benzema também, lá vai o Vini. Passe para o Tommy Kroos, que acabou finalizando. Tentando por aqui o Alba. Alba busca o fundo com o Carvajal colado nele. Tem treta aí, hein? Opa, teve treta mesmo, hein? Cartão amarelo para os dois. Para Alba e Carvajal. Um raio lá vai Marcelo. Chance para o Real Madrid. Bola por dentro. Piquetira! Contra o Valverde. O lance com o Lionel Messi. Messi abriu. Olha o Alba por aqui para cruzar. Olha a chance de Griezmann. Não! Desperdiça a oportunidade. O Barcelona! Valverde chegou no fundo. Entraram Vinícius Júnior e Benzema. Passa, zunindo pelo Benzema. Passe é para o Benzema. Na entrada da área, vem o Tony Kroos. De frente. Olha o gol do Barcelona. Messi chegou para finalizar. Curto. Ah, está com a bola. Sai um passe bom do Griezmann. Artur se mandou aqui para encarar a marcação de Kroos. Olha o Artur para fazer o gol do Barça. Cara a cara. Defesa incrível. Sensacional de Courtois. Vinícius espera um pouquinho. Já entrou na área para finalizar Dalí. Busquets. Sai o passe para o Messi. Cara a cara. Invadiu o Messi. Courtois espetacular. Olha o homem aí. Olha a fera enjaulada. Isco de frente. Cabe até o chute. Lá vem o isco. Que defesa foi essa? Impressionante! Incrível. Sensacional. Milagroso. Ter Stegen. Que tenta Carvajal. Que busca o fundo. Um titi da combate. Carvajal conseguiu o lançamento. Olha o isco. Ter Stegen. A bola passou. É a rede. Não. Achei que passou. Mas não passou não. Só achei. Conseguiu se safar nessa jogada no Barcelona. Sabe agora com Carvajal. Lá vem o Real Madrid. A abertura com o Benzema. Lá vem o Benzema. Não! Nove finalizações do Real Madrid. Com essa tentativa de Benzema. Dois a seis. Saiu ali. Mas bateu na bola. O pique. Carvajal tentou o Sérgio Ramos. Caracara para fazer o gol. Ter Stegen. Milagroso! Pezinho milagroso! Maior clássico do mundo. Por enquanto. Zero. Real Madrid. Zero. Barcelona. Vinícius entrou bem por aqui. Caracara. Ele pode finalizar. É a rede. Gol! Dele! 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 Vinícius Júnior! Com participação talvez... Importante demais. E aqui vem Benzema. Olha a chegada no Carvajal. Vinícius Júnior de calcanhar. Vamos lá. Com o Messi. Joga na aérea. Piquet cabeceia! Foi na cabeça do Piquet o lançamento do Messi. Não deu. Vem o Vinícius. Arrancado no Vinícius. Olha o lance do Vinícius. Está no Stegen. Passou no Madrid. Vinícius está gastando a bola na reta final. De segundo tempo no Camisa 25. Só que o segundo tempo teve sete finalizações do Real Madrid. Que vem forte para o ataque mais uma vez. Pode sair mais um gol. É rede! Dele! Dele! Acabou de entrar Mariano! Gol! É de Mariano! Decretando de forma definitiva a vitória.